Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gox pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o novo game da Strikers. Vamos falar sobre o UFL, tá, galera? Porque você pode falar, ah, mano, mas esse jogo já tá há tanto tempo aí, até agora não saiu. Meu amigo, a espera está acabando, já no próximo mês receberemos o UFL. Não tá entendendo nada? Fica ligado aí no final do vídeo que eu vou falar como você faz pra estar testando a beta do jogo, porque ainda dá tempo, tá, cara? Ainda dá tempo, se você quiser se cadastrar pra estar recebendo a beta, eu vou falar pra vocês como vocês fazem aqui nesse vídeo. E ainda dá tempo, mesmo que esteja muito próximo do lançamento oficial. Então lembrando, desde os começos do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, deixa o seu like pra não perder absolutamente nada também. Não esqueça de se inscrever no canal, tá, cara? Porque, como eu falei pra vocês, temos muitos jogos de futebol pra sair em breve. O UFL, o eFootball, o novo FIFA, né, cara? O novo EAFC. Se você quer ficar por dentro de tudo que sai, não esqueça de se inscrever no canal, tá, cara? Se inscreve no canal que, com certeza, vai valer muito a pena. E, bom, vamos que vamos. Vamos falar sobre o UFL, porque é um jogo que já tá aí batendo na porta já de alguns anos. Ele foi anunciado em 2021, se eu não me engano, e desde então só tem liberado informações e trailers. E nós sabemos de algumas coisas, que será um jogo free-to-play, será um jogo, é, no mesmo moldes ali do Ultimate Team, né, cara? Do Dream Team, onde vocês jogarão modos online, e não será um jogo focado no offline, que já fique bem claro. Só que a espera tá demorando muito mais do que nós esperávamos, né, cara? Porque o jogo foi anunciado em 2021, e até agora não temos nada que a gente possa jogar e pelo menos testar o jogo. Nós temos trailers, temos cenas de gameplay, mas a gente ainda não teve a oportunidade de poder estar testando essa nova versão, né, cara? Esse novo jogo de futebol, que promete ser inovador. Mas fique tranquilo, porque a espera está passando, a espera está terminando, tá, galera? Está se aproximando ainda mais o lançamento do jogo. Porque a própria Strikers veio através das suas redes sociais e confirmou quando que ele vai chegar. E, meu amigo, é muito antes do que nós pensávamos. Porque, ao responder uma pergunta de um fã, eles deixaram bem claro e deixaram escapar em qual mês que receberemos essa nova versão do FL. Porque o fã se ficou perguntando o seguinte. Mano, já faça uma beta aberto. Essa promoção teria sucesso se vocês não adiassem tanto este lançamento. E eles responderam na sequência. Espero que você tenha algum tempo livre na primeira metade do verão. Isso foi dito por eles, tá, rapaziada? Pela própria empresa Strikers, através das suas redes sociais. E o que significa esse próximo verão? É simplesmente ali, os meses de junho a julho. Então, quer dizer, Manoiba, que o FL terá sua primeira versão beta aberto, disponibilizado nesses meses? Sim, rapaziada, sim. Então, teremos a primeira beta oficial aberta para todo mundo estar testando. Já tivemos algumas betas fechadas, onde algumas pessoas selecionadas puderam estar testando o jogo. Por isso que essas cenas de gameplay já estão aí na internet, tá, galera? Mas a beta aberta, onde todo mundo terá essa oportunidade, rolará agora em junho para julho, né, cara? Eles não liberaram o dia oficial, mas como eles falaram na primeira parte do verão, eu diria que entre esses dois meses, tá, cara? Receberemos a beta aberto. E, Manoiba, isso era simplesmente para qualquer um ir lá e instalar na loja do seu console? Não, galera. Você terá que se cadastrar o seu e-mail, onde possivelmente você receberá uma chave para conseguir estar testando a beta aberta. E, por mais que já esteja próxima, você ainda dá tempo de você se cadastrar, tá, cara? No primeiro comentário fixado aqui abaixo, eu irei disponibilizar para vocês o link, tá, cara? O link para vocês estarem cadastrando o seu e-mail, porque ainda dá tempo, está nos últimos dias. Então, se você ainda quer ter a oportunidade de jogar essa beta, dá uma olhada aí no link que eu vou disponibilizar no primeiro comentário fixado, tá, cara? Porque lá você pode sim estar se cadastrando e testando esse jogo. Eu já cadastrei o meu e-mail lá, né, cara? Espero receber boas notícias. E assim que essa beta estiver acontecendo oficialmente, é claro que eu trarei gameplay aqui no canal, tá, rapaziada? E como eu falei para vocês, as expectativas minhas para esse jogo poderiam ser melhores, só que estão realmente bem altas, já que os outros jogos, como eu já deixei claro para vocês, o jogo da Konami e da EA Sports não tem me agradado tanto ultimamente, né, cara? Infelizmente, não tem agradado a maior parte dos fãs que jogam há anos. Então, a grande esperança, de fato, fica quanto ao FL. Por isso que a minha ansiedade para a chegada desse jogo se torna cada vez maior, né, cara? E agora ver que depois de três anos a espera, enfim, está chegando ao final, e, enfim, nós teremos a oportunidade de jogar esse novo jogo desenvolvido pelo Strikers, me deixa ainda mais feliz, né, cara? Entusiasmado para que isso aconteça logo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, uma informaçãozinha bem bacana, né, cara? Para você que está esperando por esse novo jogo, só não esqueça de se inscrever no canal, porque qualquer atualização eu trago para vocês em um futuro vídeo, então se você não quer perder nada, como eu falei para vocês, sobre esse jogo e sobre os outros jogos que estão para sair nos próximos meses, se inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho que é muito importante. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e falou! Bom... 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 Obrigado.